Na aventura de hoje, o Flash vai bolar o plano perfeito para roubar o Aranha Móvel, o super carro do Homem-Aranha. Será que isso vai dar certo? Ele vai espionar o Homem-Aranha e esperar ele dar um mole. Eu estou curioso para saber se esse roubo vai dar certo. E se você também estiver curioso, assiste o vídeo até o final para ver isso daí. Então, bora para o vídeo! Uau! Olha ali! É realmente o Homem-Aranha! Olha como ele é incrível com o carro super épico dele! Ai, quer saber? Eu vou roubar esse carro, mas eu tenho que pegar ele de boca na botija no melhor momento. Calma aí, deixa eu ir atrás dessa gorda porque ninguém vai me ver. Calma aí. Olha quem está ali agora! A Gwen! Gwen, o que você está fazendo aqui, amor? Ai, eu amei seu carro, minha aninha. Ele é muito lindo. Ué, meu amor, mas a gente não tinha terminado. O que você está olhando no meu carro agora? Ai, eu queria dar uma volta. Você só comprou ele depois que a gente terminou. Ah, sai daqui, hein? Você está muito interesseira para o meu lado. Caramba, a voz do Homem-Aranha ficou fina e ele expulsou a sua ex-namorada do carro. Ele deve amar demais esse carro. Vamos ver se ele vai falar que ama. Ah, que carro mais lindo. Eu comprei na promoção junto com o T-Car e agora eu amo esse carro. Eu vou até lavar ele aqui, ó. Pronto. Ele está lavando o carro. Deixa eu limpar aqui. Olha, olha, olha só. Aproveitar que ele está distraído. Eu vou poder vir aqui sem ele me perceber. Olha o que ele está fazendo. Olha ali. Oxi. Ele realmente é muito lindo. Aí, palmas para você, carro. Deixa eu passar aqui um... Como que é o nome? Um polizador. Está polindo o meu carro. Agora eu vou lavar um pouco mais aqui embaixo. Bem... Ai, não estou chegando nada. Caramba, que incrível esse carro. Realmente é muito pica das galáxias e eu vou roubar ele. Eu tenho um dispositivo de roubo de carro. De arrombamento automobilístico. Eu só... Agora eu vou andar aqui. Oxe, ele vai andar. Vamos seguir. Eu vou... Eu vou... Eu vou botar gasolina. Aqui. Eu vou botar gasolina. Eu vou conseguir ele aqui. Eu já vou pegar um carro porque depois que ele botar a gasolina, eu vou ter que perseguir ele aqui. Pronto. Ainda bem que esse carro aqui tem... Isso filme. E daí, eu vou... Ele não vai me ver daqui de dentro. Deixa eu estacionar aqui, atrás dele. Pronto, eu vou apagar... Ah, tem um cara aqui para abastecer também. Deixa eu ligar meu alarme. Pronto. Oxe. Olha isso que ele me julgou. Oxe, ele vai no mercadinho, ele vai no mercadinho. O carro dele. Ele deixou o carro dele aqui. Ele deixou o carro dele aqui. Deixa eu tentar abrir. Deixa eu tentar abrir. Aqui. Será que ele trancou? Tem que deixar... Ah, o meu sensor aranha está apitando. Será que está acontecendo alguma coisa com o meu carro? Ah, deixa eu ver. Opa, opa. Ah, não, não. O meu carro está seguro. Deixa eu trancar ele de novo. Pronto. Oxe, ele trancou, ele trancou. Muito RP. Tá, olha só. Eu vou investigar ele ali dentro agora se ele vai comprar alguma coisa com o Pock Pedro. Aqui, vamos ver. E o Pock Pedro... Ah, cadê o Pock Pedro para me atender? Para me dar aquele item especial que eu vou passar na roda do meu carro? O famoso pretinho. Galera, ele vai realmente passar um pretinho na roda do carro dele. Pessoal, vai deixando o seu joinha nesse vídeo de espionagem aí. O Flash está planejando o plano perfeito para pegar na hora perfeita o roubo que ele vai fazer no carro do Homem-Aranha. Eu estou muito ansioso para ele roubar esse carro porque é um carro multimilionário. Então, estamos juntos. Espero que vocês curtam esse vídeo de escorpionagem. E bora, vem isso daí. Ai, ai. Roubando o carro brasileiro. Ai, deixa eu ver. Ai, cadê ele? Pronto, peguei o pretinho aqui. Oxe, ele pegou o pretinho ali. Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, tio, para, para. Não sou pretinho para passar no carro, não, tio. Ai, socorro, socorro, socorro. Isso. Ai, tio. Calma a boca, garoto. Eu vou passar você no meu carro. Você é o pretinho. Ele pegou o bebê Sonic preto de petróleo para passar na roda. Oxe, ele não pode me ver. Ele não pode me ver. Ai, tio, para, para, para. Garoto, cala essa tua boca. Eu vou jogar uma teia na tua boca. Ai, assim está melhor. Caramba. Oxe, oxe. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Como ele está tremendo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O pretinho está dando errado. Caroto, chato. Pronto, nessas duas rodas só. Porque na outra não precisa. Ai, deixa eu deixar esse garoto peste aqui. As duas rodas vão ficar pretas, as outras vão ficar pálidas. As outras peste. Pronto, joguei esse garoto para merda. Agora eu vou... Pronto, desliguei o alarme. Agora eu vou entrar no meu carro e vou andar para que ninguém possa me roubar. Ai, eu vou. Vamos seguir ele. Agora eu preciso filme porque ele não vai perceber. Aqui, eu quero que ele estacione o carro em um lugar que não precisa se trancar. Ai, meu Deus. Pronto, aqui eu vou estacionar aqui. Não precisa trancar. Oxe. Aqui é um lugar bom porque ninguém consegue abrir a porta. Somente eu. Agora eu vou entrar na casa aqui para ver a tia May fazendo a louça. Boa, boa, boa. Agora que ele não trocou o carro, eu tento entrar já que eu sou super velocista. E eu consigo entrar em qualquer carro. Aqui. Consegui, consegui, consegui. Ai, ame aranha, seu otário. Eu peguei teu carro. Eu quero ver tu vir numa perseguição, seu lixo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ô, assessor aranha. Volta aqui, roubaram o meu carro. Tchau, seu trouxa. Valeu, homem aranha. Ai, volta aqui. Volta aqui. Quem que será que roubou o meu carro? Socorro. Oh, ele está vindo atrás de mim varado. Uou. Rodei, rodei, rodei. Ele é muito ruim de roda porque ele não tem moral. Ai. Tem moral, é? Ele fica querendo usar nita demais e não consegue. Ah, ele é muito ruim. Vamos lá, vamos lá. Mete a fuga, mete a fuga. Izi. Yeah, eu sou incrível, pessoal. Ai. Volta aqui. Você roubou o meu carro. Ai, agora que dei conta que estão me roubando. Ah, é? Quem que é ruim, quer ver passar por aí. Izi. Ele é pior do que eu na roda. Vambora, vambora, vambora. Izi. Ele está vindo atrás de mim. Ele está vindo atrás de mim aqui. Beco, beco, beco. Aqui. Eu achei. Ah. Ah, eu vou te parar. Nunca que vai ser. Ai, toma esse mesmo exato. Vai, vai, vai. Acelera, acelera, acelera a flecha. Rouba o carro dele. Aqui. Aqui. Tron, ele está me seguindo. Achei que ele não ia vir. Ah, eu vou acertar, vou acertar, vou acertar. Hã? Não, 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 não. Calma, sem saída, sem saída. Se deu mal, Araguilidio. Vou ter que meter a fuga de novo porque aqui é sem saída. Já sei, já sei, já sei. Ai, aqui. Por aqui, por aqui, por aqui. Aqui tem alguma rua. Oxi. Aqui achei uma saída boa. Me despistaram. Oxi. Aqui, deve dar para eu entrar aqui. Com certeza. Nossa, que bom. Eu consegui roubar o carro do Homem-Aranha. E ele não percebeu. Roubei o super carro dele. Foi muito incrível. Não, 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 não. Esse carro não é meu, não é de ninguém, seu flash. Você roubou o meu carro. E agora vai tomar uma colacha. Toma. Ai, desculpa, minha aranha. Olha aqui, ó. Tchau para você, seu palhaço. Ladrãozinho de meia tigela. É, galera, eu acho que a nossa lição para esse vídeo é que roubar não vale a pena porque não é certo, né? E as pessoas que roubam sempre se dão mal indo para Bangu 11. Enfim, eu espero que vocês deixem seu joinha nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque afinal tem três aventuras super épicas e divertidas todos os dias aqui no canal Brick Games. Tranquilo, então? Tamo junto, bom dia para todos aí, galera. Um abraço, tchau e é nóis.